A gente dá uma ressignificada, né, e coloca isso, as músicas, assim, dentro da cultura regional, né, destino. Então, no show, você ouve, assim, baiões, choque, maracatu, ciranda. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Nós vamos conhecer agora Beatles Cordel. E o Rafael Baby, que é o cantor, zá bombeiro e criador desse grupo, é quem vai conversar conosco. O grupo mistura música, poesia e teatro para apresentar repertório de banda inglesa Beatles em Baião. Então, vamos conhecer. Beatles Cordel está há quanto tempo na estrada já, hein, Rafael? Pois é, Marta. Esse projeto começou em 2019. Ele estava na minha cabeça já desde 2014. Fazia um tempo que estava na gaveta, né, mas em 2019 aí eu dei vazão, achei uma trupe que topou acompanhar e materializar esse projeto. E aí, em 2019, a gente começou a ir para a estrada, né, aí veio a pandemia e a gente teve que se aquietar, esperar mais um pouco e agora estamos voltando com tudo. O grupo está aonde? Está vindo de qual estado do Brasil? Ó, a nossa base é aqui no interior de São Paulo, né? Eu estou aqui em Piracicaba, pertinho da capital, né? Mas os integrantes do Beatles Cordel é de todo lado, assim. Tem desde eu e mais dois que somos aqui de Pira, né? Caipiras, porém, arrebatados e apaixonados pela música nordestina já. Eu, o Matheus, né, que é o... eu sou o Zabum... Zabumbeiro. Que lá no Beatles Cordel eu sou o João Leno da Zabumba. Ah, João Leno da Zabumba. Ou, como sei o que eu falo, porque tem um personagem no Beatles Cordel, né, que é quem imagina. Aí ele me chama de João Leno da Zabumba. E aí o João Leno da Zabumba é daqui também, de Piracicaba. Aí tem músico da Paraíba, de Belo Horizonte, de Americana, tem de todo lado. Vocês misturam a música, poesia e o teatro para apresentar, no caso, o repertório dos Beatles, né, da banda inglesa, em Baião, não é isso? Isso. A gente dá uma ressignificada, né, e coloca isso, as músicas, assim, dentro da cultura regional nordestina. Então, no show, você ouve, assim, Baião, Choque, Maracatum, Ciranda. A gente faz um passeio, assim, por vários estilos, vários ritmos. Então, eu tô vendo aqui um pouquinho da parte teatral, né, tem uma história aqui. Eu tô com o material em mão, que fala aqui da década de 60, um poeta matuto, mora sozinho no meio do sertão nordestino, descobre em seu rádio de pilha uma estação que, quase como mágica, só toca Beatles. Aí o negócio começa, né? É isso. Então tem esse personagem, que é o Seu Pité. Seu Pité. Que amarra a narrativa toda, né? E o Seu Pité é até uma referência a uma música dos Beatles que tem o Mr. Kite, que é uma música que fala de um sílirco que tá passando e tal. Então, a gente achou legal ter esse Mr. Kite aí referenciando. Então, ele virou Seu Pité. E o Seu Pité é isso, é um matuto que mora lá no meio do sertão e um dia acha no seu rádio de pilha, que é uma estação que só toca Beatles. E ele se apaixona, né? Por esse forró muito doido, porque pra ele tudo é forró. Então ele ouve e fala, rapaz, mas que forró doido é esse? E aí ele vai descobrindo os Beatles, né? E aí ele vai decodificando. E aí a banda no palco é como se fosse a imaginação do Seu Pité ali, né? Pensando como que seriam esses Beatles a partir das coisas que ele conhece. Muito legal. Rafael, como é que tá a preparação? Você tem material nas plataformas? Como é que tá a distribuição do material do Beatles Cordel? E tem a agenda de apresentações? Como é que tá isso? Sim, opa, tá tudo na mão. A gente lançou no ano passado o nosso disco, né? Nos streamings. Então esse disco tem algumas poesias, cordéis, né? Contando um pouco dessa história. É diferente do show, porque no show a gente tem outra troca. Então pro disco tem alguns cordéis que só tem no disco. E no show tem algumas coisas que só tem no show. E aí no disco tem oito músicas dos Beatles. No show tem mais do que o dobro disso. Então o disco tá nas plataformas todas. Aí tem um pocket show no YouTube também, que é um pedacinho do show ali. E a gente tá rodando agora por um edital aqui do governo do estado de São Paulo, que é o PROAC, né? Então a gente tá rodando por esse edital. A gente tem dia vinte e oito de maio em Piracicaba, que é minha terra natal. Depois vinte e nove em Registro, São Paulo. Depois dia oito do seis em São Carlos. Depois dia dezessete do seis em São Luís do Paraitinha, que é uma cidade histórica muito linda aqui do Vale do Paraíba. E vinte e cinco do seis em São José dos Campos. A gente acabou de voltar de Curitiba. Fizemos o show lá também, dia... Que joia. ... no trinta de abril. Que joia. Muito bom. Eu tô lembrando aqui das festas juninas, que começam daqui a pouco no Nordeste. A gente tem que dar uma ideia pro povo lá, que os Beatles Cordel precisa aparecer pro lar. É, a gente já tá trocando as ideias. É, que legal, que bom. Olha aí, eu nem sabia. Já tava aqui ligada na informação que a gente... A maneira que vocês trabalham, vocês executam a música. O gingado mesmo nordestino tá com vocês, né? E fazer esse diferencial lá no meio daquele movimento especialíssimo, lindo, maravilhoso. Cara, vai ser fantástico mesmo. São quantos que compõem o Beatles Cordel? São cinco, né? A gente botou o Toto Alcuzabum e Canto. Aí tem o Contrabaixo, que é o Matheus Saliati. Na bateria, a percussão, o Gugué Nelheiros. Na sanfona, o Rafa Virgulino. E na viola, a Alisson Salvador. Muito bom. Olha, eu acho que é o primeiro convite de muitos que a gente quer poder convidar vocês. Quem sabe, vindo a Brasília visitar a gente aqui com essas abumbas aqui dentro, hein? Opa! Eu vou gostar. Brasília é uma terra muito querida. Já toquei muito aí, viu? Já tocou muito aqui? Ixi, já Brasília tem, então, os forrós muito bons, né? Já toquei muito no setor de clubes aí, em vários forrós aí. Que joia. Muito bom saber disso. Vamos dar o caminho para o nosso ouvinte conhecer mais sobre vocês. Tem o site, né? E redes sociais. Como é que vocês estão aí se divulgando? Sim, estamos no Instagram. A gente está sempre trocando as ideias no Instagram, publicando pedaço de show. Estamos no TikTok também. Certo. E lá no YouTube, a gente está sempre também lançando material, trechos de shows. Só seguir a gente por lá. Joia. Eu estou vendo aqui a capa de um... É a capa de um dos trabalhos de vocês, que tem esse fundo amarelo, e vocês foram padronizados. Vocês tentaram até replicar também um pouquinho de uma das capas de LP de Beatles, né? Foi, foi. Essa aí é uma referência ao Sgt. Pepper's lá no Heart Club Band, né? Legal. Então a gente fez o nosso figurino. É esse figurino aí que é baseado em uma mistura do Sgt. Pepper com o vestimento de vaqueiro nordestino, né? E tal. Aham. Muito bom. Olha, a gente deseja vida longa para o trabalho que vocês vêm realizando, e a gente quer ouvir falar muito de vocês ainda por esse Brasilzão afora, né? O nosso público aqui conhecendo através do nosso Tarde Nacional, e é só esperar. Estou só esperando a agenda para a gente divulgar Beatles Cordel nas festas juninas, né? Por aí afora. Eu acho que a gente vai ouvir, gente. Eu acho que sim. Pelo que eu estou sentindo. Eu quero agradecer muito, tá? A sua participação, você ter atendido o nosso convite. Manda um abraço para toda a turma, e muito trabalho aí para vocês, fazendo bonito, fazendo a diferença. Me diz uma coisa. Vocês têm, no caso, a música envolvida aí nesse espetáculo teatral. E aí, projetos novos, o que é que vem de criação nova aí, que já está na sua mente? Porque começa com Beatles, né? A gente sabe que é muita história, né? E tem muito a se trabalhar envolvendo os Beatles, mas deve ter um projeto aí por fora, adjacente, diferenciado? Como é que vocês pensam? Ah, sim. Ó, esse projeto aí tem muito plano para manga, a gente fala, porque Beatles são um repertório muito grande, então sempre fica música de fora do show que as pessoas falam, ah, mas não teve aquela música, mas se a gente for fazer, né, todas as músicas que todo mundo que é fã de Beatles quer ouvir, a gente tem que fazer um show de seis horas, né? Então... É mesmo. É... Então a gente quer fazer, né, com o tempo aí, a gente... Agora a gente tem muito que trabalhar com esse show que tá aí, né, que a gente voltou a fazer ele agora só, e eu acho que tem um tempo que a gente rodar com ele ainda, a gente tá só aquecendo a volta, né, então... É... Mas aí a gente planeja depois fazer muitas outras versões desse show, quem sabe fazer um show de lá do B, dos Beatles, e fora os outros trabalhos, né, a gente, todo mundo tá se movimentando aí, fazendo um monte de coisa, eu também tenho o meu trabalho solo, eu venho de uma banda, essa banda que eu tocava em Brasília chama Dona Zahira. Dona Zahira. É uma banda que a gente, enfim, tem uma estrada longa aí no forró, a gente participou do Superstar na Globo em 2015, é... então, assim, tem muitos trabalhos em paralelo acontecendo, né, e o Beatles Cordel aí vai... a gente tem muito pano pra manga, muito estrada pra esse projeto aí. Vocês consideram Beatlemaníaco, Rafael? Sim, eu sou... eu sou... os meus... minhas duas grandes paixões musicais são Beatles e música nordestina, então, que nada mais natural do que misturar os dois, né. Você conhece o Nordeste todo? Olha, eu já toquei na Paraíba, já toquei no Pernambuco, mas ainda não fui pro Ceará, ainda não fui pro Rio Grande do Norte, e na Bahia também, eu já toquei na Bahia. Rafael, baby, quero agradecer muito e desejar sucesso pra vocês, tá bom? Maravilha, eu que agradeço o nosso papo aí, tô à disposição. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.